A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em reunião nesta terça-feira, 1º de dezembro, o projeto de lei que concede incentivo financeiro aos produtores rurais que fizerem a adaptação ao sistema trifásico de energia elétrica. O objetivo da proposta é reduzir os altos custos das adequações elétricas que inviabilizam os pequenos proprietários rurais de realizarem a troca de sistema. O autor do projeto, o deputado Altair Silva, destacou que a iniciativa está alinhada com o desenvolvimento produtivo e econômico do meio rural. Apresentamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa para que o produtor rural possa ter incentivo na utilização de energia elétrica trifásica no interior. O que é necessário? Muitas vezes a Celeste ou o produtor tem que fazer o investimento para poder utilizar a energia trifásica. Nesse caso, o produtor que faz o investimento, ele vai ter um incentivo do Estado e poderá abater esse investimento para que ele faça o investimento, tenha essa oportunidade de poder expandir a sua produção do interior através da energia elétrica trifásica. O colegiado votou favorável ao projeto que altera a lei que institui o Fundo Estadual de Assistência Social. A mudança tem como objetivo estabelecer critérios para o repasse de recursos na área, tendo como prioridade os municípios com menor índice de desenvolvimento humano. A inclusão de doentes renais crônicos na lei que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência em Santa Catarina também recebeu voto favorável da CCJ. O deputado Kennedy Nunes, autor do projeto, explicou a importância da proposta aos parlamentares. Essa é uma lei que veio da Associação dos Pacientes Crônicos em que nós estamos querendo implementar em todo o Estado brasileiro, os Estados brasileiros, porque, na verdade, isso é de extrema importância, porque depois que a pessoa passa por uma enfermidade como essa, ou de transplante, com essa lei, deputada Paulinha, a gente vai poder, inclusive, colocar de forma muito mais, de muito melhor forma os pacientes, inclusive naquelas vagas disponíveis para deficiência, ou pessoas com portadores de deficiência. A comissão aprovou ainda o projeto que institui a política de incentivo à economia criativa em Santa Catarina. A proposta abrange diversos segmentos, como o setor cultural, audiovisual, de publicidade, tecnológico, entre outros, tendo como princípios a diversidade, a sustentabilidade, a inovação, a inclusão e um incentivo ao empreendedorismo. Por fim, o colegiado votou a favor da proposta de emenda à Constituição, que inclui a Associação Filarmônica Camerata Florianópolis na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado. A Camerata, fundada em 94, é uma das orquestras mais importantes do país e com um repertório que passa pelo pop, rock, reggae e tributos especiais.